A Polícia Militar e policiais da Força Estadual Integrada de Segurança Pública prenderam, na tarde desta sexta-feira, um homem e um adolescente. Ambos são acusados de tráfico de drogas. E em patrulhamento no bairro de Ombiana, nós avistamos dois elementos em atitude suspeita, próximo ao muro, certo? Onde a gente viu eles se desfazerem de um saco, jogando assim para o outro lado do muro. Imediatamente fomos até o local, fizemos a abordagem e buscas, onde nós encontramos drogas entorpecentes e um simulacro com duas munições e uma quantidade em dinheiro miúdo, o que prova que era dinheiro de tráfico. Os policiais estão atuando tanto em Timon quanto na cidade de Caxias para garantir a sensação de segurança após os índices de criminalidade terem aumentado nos últimos dias. Nós estamos aqui em apoio ao segundo BPM Caxias, vindo já de Timon, para a gente somar forças com esse batalhão no sentido de diminuir a criminalidade. Até o próximo domingo, as ações também vão colaborar com a ação integrada que fiscaliza os decretos estadual e municipal. Com certeza, nós já conseguimos agora fazer fiscalização em alguns bairros da cidade, informando, orientando, e se tiver algum teimoso, espero que não, nós iremos tomar as medidas cabíveis. Então a gente pede o apoio da comunidade. Nos últimos dias, o tema da segurança pública tem ganhado debate na Câmara Municipal, Câmara que, por meio da Comissão de Segurança, reuniu nesta quarta-feira com o secretário estadual de Segurança, Jefferson Portela, onde foram apresentadas demandas, tanto de pessoal quanto de estrutura, para que se possam buscar formas de frear as ações delituosas no município. Foi um pedido aí que foi feito ao secretário, o doutor Jefferson Portela. Então, nós estamos operando tanto na cidade de Caxias como na cidade de Timon. Nós estamos iniciando as nossas abordagens, pessoas em atitude suspeita, nós estamos fazendo incursões em bairros, nós estamos incomodando aí no policiamento ostensivo. Nós precisamos fazer esse tipo de abordagem. Então a guarnição que estava composta aí pelos policiais da força estadual, tiveram aí, viram um cidadão em atitude suspeita, foram fazer a abordagem, nessa abordagem conseguiram aí tirar a circulação um maior e um menor, que estavam aí em posse de entorpecentes. Foram apresentados aqui na delegacia de polícia, onde serão feitos aí os procedimentos cabíveis.